Música 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 Fala galera Cláudio Request, tá vendo aqui mais um vídeo de Mortal Kombat na parte final gente, o que é? E ai meninos do Youtube, vamos trabalhar com focas nesse vídeo? Esse é o melhor intro do mundo galera Ai Fala intro, vamos ter uma nova intro pro Marvel Avengers, já que tá tendo muito ainda Cê é besta E agora é a parte final finalmente É, final E galera, pra quem não viu o último vídeo Renan enfrentou dois caras sozinho porque meu músculo doeu pra caramba Para homem, cê é besta Deixa eu Que isso Homem só fica no mesmo golpe, ele bugou Deixa eu Não, esse beijo tá até a morte Você viu que ele fez o HD H2O Bush do Ren ali? É, não, ele fez, ele também tem Sai daqui irmão Nossa Agora Agora é até a morte Não vale trocar nada Se morrer Se morrer ó É bala Se morrer é bala Então morre Olha, o cara não copiou Ô, percebeu? O Goro é mais fraco do que o Shansung Pior Galera, se vocês não viram o vídeo Eu derrotei o Goro sozinho com o Scorpion Eu dei tanta cumbada Eu dei tanta cumbada Era um vídeo que eu derrotei o Goro sozinho com o Scorpion Eu dei tanta cumbada Eu dei tanta cumbada Eu dei tanta cumbada Tanta cumbada Que eu derrotei o Goro sozinho com o Scorpion Então eu não lembro não hein galera Eu não lembro disso não hein A gente nem postou esse vídeo, Gabriel Fala a verdade Postou sim Eu não postei, não postou não Não Aquele lá foi o do Gabriel Foi o do... com o Manolo Faria O único Não, depois você vê Meu Deus Eu dei tanta cumbada no Goro Que eu mapei sozinho Eu não lembro disso não hein galera Então, vai assistir a internet A gente que não é nosso vídeo Pode filho do Youtube Vai comigo por favor Não Deixa eu ver essa máquina Vai homem, você bicho Vai até morrer, esqueceu Ah é Não, deu 3 Mano, o cara é bom O cara é outro nível Ah, será combo hein Ai ai Pode não me beijar Ai Pô, esse golpe aí do foguinho é muito irritante velho Parece o... É que ele fica toda hora invocando e invocando Parece o... New King Ai Morreu Foi isso Foi isso Meu Deus Meu Deus, o cara vai quebrar o controle galera O rei do combo Meu Deus, o cara vai quebrar o controle daqui a pouco Entendeu Que o cara vai quebrar A filha da mãe Ai Ai Agora Eu vou pegar o controle O meu Deus E que tá na Lec deeer Lec deeer Lec deeer o chão de sangue ai, mas não sei sei e ó, vem ursinho não, vem ursinho ursinho não, essa foi da hora, vem ursinho ursinho galera, ele pegou o poder do ursinho dele que verdade poder do ursinho é o Kintaro, não é o Goro agora meu, o Kintaro é muito forte o Goro é forte não, ele fica toda hora invocando foguinho pra baixo não, mas o Kintaro é chato que ele pula e vem e pula o Goro é mais forte a gente podia pegar a Shiva por causa disso não, quer dizer, o Goro é mais fraco o Kintaro é mais forte olha o tamanho do cara, parece um pato no braço bem desse ah nem velho, viu o irritante é aquele o irritante é que ele faz isso bem quando a gente tá dando golpe ai na hora que a gente para quando a gente tá dando combo ele usa quebra-combo é, como se fosse um quebra-combo ai ó todo personagem tem um quebra-combo muito chato ai ó, esse golpe é muito chato ai ó, também é ai velho, pelo amor de Deus mortal que bom Thundercat filha da mãe lembra quando o Shalkan tava comemorando eu tava com o Scorpion não, era o Goro, o Goro assim ele tava comemorando ai eu com o Scorpion não, você pegou o noob ai você morreu mas galera, com o Scorpion eu fiz tanta bombada no bone eu não lembro não disso não hein tô com memória amnésia amnésia, ai nossa velho eu tô aqui pô, percebeu que o golpe é muito mais fraco com falta pro X-Ray ele diminui duas vezes a força é porque, é porque ele é grande demais meu Deus, para com esse povo retardado eu pego esse povo retardado olha o bichão ali seu bichão é a mãe ai né sai nossa sai não vou parar, não vou fugir você vai dizer sai daqui pô galera, eu acho que o Quintaro é mais irritante do que o Goro tava comemorando, vai levar teleporte tava comemorando, vai levar teleporte tava comemorando, vendeu um sol para de usar isso meu Deus, vai dar pra ganhar dele só com o Scorpion solto o nível William, você viu o combo que ele deu? pô, deixa eu dar pelo menos um golpe ah não, get over here e já era, morreu não filha da mãe o golpe deles ai fica com 3 nossa, eu ia matar ele sozinho só que não ô galera, eu deixei ele eu acho que ele sem vida inteira não, replay, ele é assim a partir do Quintaro não pode mais dar patalha é verdade, é mais irritante não, replay tipo, ele assim não, eu tirei quase toda a vida dele deixei isso 40 segundos de batalha ô cê vai ali, ah não, é 1 minuto e 2 não, mas cê viu o Quintaro ai eu tomo meu Deus, chegou o cara mais irritante que acha que é o Thor e a laser não se preocupe quando o cara é bom ele usa os poderes ai eu acho que é o Thor, super marm quando o cara é bom ele combateu ele prendeu as filhas ô Lou, quem é aquela Tanya? é filha da mãe ô velho o irritante é que a gente dá golpe ele dá golpe mas ignora não não ah eu já morri ó, pode bater você é besta é? você é besta parece porque você é um besta parece ai meu Deus nossa ele te jogou fora da tela ai cê é besta olha esse golpe irritante eu puia eu puia eu puia ai caramba Thor para de ser o Thor você não tem para de ser o Thor você não é o Thor você não é digno meu Deus eu vou morrer? eu tava com muita vida no começo ai vai não ai agora graças a Deus ai que dor agora eu senti na alma meu Deus é muito dificil tirar a vida do Shokan é muito poderoso quando você já ganha um round ele vai ser o bichão ai a vida ou morte ô eu acho que é morte ai mataram morrer não isso é mortal combate vai escutar essa música morrer caraca meu Deus que ô galera esse x-ray ai é muito de minha mãe olha o meu então ui pelo menos tirei o nome dele olha o tanto de vida que o x-ray dele tirou tirou minha vida inteira praticamente não aquela cabeçada foi o capiroto vira o batman arregacei na porrada tipo injustice cabeça doendo bora de ser o Thor oi o cara acha que é o Thor cê é louco ele acha que é todo mundo ele é o Thor ele é o Nightwolf que ele solta coisa de laser já pensou o Nightwolf é filho dele? não sei ai vai ele dá o x-ray bem na hora que cê tá com isso aqui de vida não que ele tá com isso aqui de vida imagina ele dá o x-ray agora pare de falar isso beijinho se eu morrer se eu morrer não não galera agora é o fim da historia todos tem um fim da história aqui o Fred Gruger tem não vem só os caminhos oficiais mesmo Acho que coisas tão muito da hora, a primeira história dele Ah, tá sem a legenda, ó Fiquei triste Sério? Do Sub-Zero é legal que... Do Sub-Zero é legal que... Do Sub-Zero é legal que... Do Sub-Zero é legal que ele e o Scorpion buscam justiça por aí Hã? Não sei Meu Deus, ela tá em Asgard? O Trio Laminas Ui 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 Ela tem um... Do Sub-Zero é muito louco Ela tem um leque e a outra tem as funais O Trio Sangue Sangue Sanguinário que busca sangue Ah... Só três fatales O maior combo que a gente fez foi com o Johnny Cage foi de 6 a 5 Ah, mas enfim galera, o vídeo já fica por aqui E se inscreva no canal, like no vídeo, favorita o vídeo e... Falaão